MÚSICA 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 A noite em que acendei A preciosos agora Se me mandarem sentar A glória assim eu irei Não imaginas o mal que me fez Adormecer isso e me dar perdão Eu fiquei como crente de terra Esperando uma palavra em vão Velei por ti meu amor Com a emoção meu amor A noite em que acendei Aprei os olhos agora Se me mandarem sentar A glória assim eu irei 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 A glória assim eu irei